Teve início a operação rodovida da Polícia Rodoviária Federal. Até o dia 26 de fevereiro de 2023, a fiscalização vai ter um aumento de efetivo especialmente convocado para trabalhar no período das festas de fim de ano e férias. Com a chegada das férias e das festas de fim de ano, o fluxo de veículos nas rodovias brasileiras aumenta. Por isso, a Polícia Rodoviária Federal vai intensificar a fiscalização. Durante o lançamento da Operação Rodovida, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, analisou o trabalho realizado pela PRF nas estradas do país. Operação que visa ajudar a população brasileira a evitar acidentes, apreender drogas, evitar os crimes, enfim, todo esse belíssimo trabalho que a Polícia Rodoviária Federal, em parceria com as demais agências, com a Polícia Militar, com os DETRANS, enfim, com todas as agências, as guardas municipais do nosso país, tem feito todos os anos. A Operação Rodovida foi instituída pela Polícia Rodoviária Federal em 2011. Os bons resultados fizeram com que ela fosse transformada em programa permanente em 2021. Nesta edição, a Rodovida tem como tema, no trânsito, escolha a vida. As ações de fiscalização começam neste Natal e devem permanecer até o fim do Carnaval, em fevereiro do ano que vem. Em 2011 e 2012, com a primeira edição da Operação Rodovida, foram 2.226 mortes. Agora, na última edição, nós tivemos 1.415 mortes nas rodovias federais. A PRF vai desenvolver ações de forma integrada, envolvendo órgãos públicos, estaduais e municipais. Para auxiliar os trabalhos, novos equipamentos, veículos e aeronaves foram entregues na sede da PRF, em Brasília. Vocês viram representados mais de 140 milhões em equipamentos entregues. Com a aquisição desses dois aviões, totalizando quatro aviões Caravan, aviões dotados para transporte de pessoal, para transporte de carga e para serviço aeromédico através de UTI.